No vídeo da série Na Prática, que eu trago hoje, eu trago uma oferenda para a mãe Yansan. Nossa, se tem um dos pedidos mais feitos aqui, com maior quantidade das filhas de Yansan, dos filhos aí, é exatamente essa a prática. Então eu tinha que trazer ela logo, tá aqui pra vocês. Hoje nós teremos uma oferenda pra mãe Yansan, uma das tantas opções que nós podemos ofertar. Tá, hoje a gente vai utilizar frutas na oferenda e é uma fruta muito específica também. Prepare-se, hoje tá bem especial. Sou Alain Barbieri, sacerdote do Temple Escola Casa de Lei. Vamos ao vídeo, vamos lá. Olá, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se inscreva no canal, clique em gostei, ative as notificações e lembre-se, compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais. Hoje, como eu prometi, vou trazer uma oferenda para a mãe Yansan. Hoje realmente tá muito especial porque eu tenho tantas filhas de Yansan, tantos filhos de Yansan me pedindo oferenda, que eu tinha que trazer logo isso aqui pra vocês. Eu até já vou pedir uma coisa, tá? Comenta aí, você quer oferenda de qual orixá? Qual dos orixás que eu devo preparar uma oferenda aqui pra você? Tá? Comenta, o que tiver mais comentários, o que tiver mais interação, eu vou trazer rápido aqui e vou ensinar como fazer, tá? Pois bem, pra oferenda de hoje, o que a gente vai precisar? Uma vela palito vermelha, uma vela palito vermelha, você vai precisar de 21 búzios, tanto faz ser búzio branco, ser o búzio escuro, esse búzio estar aberto, esse búzio estar fechado, tá? Então, 21 búzios, eu tenho exatamente 21, tá? Búzios que você compra facilmente hoje em lojas de Umbanda. Você vai precisar de 7 mangas, 7 mangas, pode ser inteira ou você pode abrir também elas, deixar elas abertas, cortadas, enfim, eu vou deixar elas fechadas do jeito que tá aqui. Você vai precisar de um cesto de vime, um prato ou um alguidá, tanto faz nessa ocasião, tá? Aqui eu tô usando um cesto de vime. Você vai precisar de algumas flores vermelhas ou nesse tom avermelhado, principalmente. Aqui é uma das cores de mãe Yansã, mãe Yansã também utiliza muito da cor amarela, mas eu gosto muito do vermelho pra Yansã, eu acho que traz essa intensidade, traz esse fogo, traz essa força que mãe Yansã costuma trazer como característica. Então aqui a gente vai usar algumas flores vermelhas e vamos usar um champanhe branco também, tá? Um champanhe branco é o que você vai precisar. Pois bem, Alain, onde eu faço essa oferenda? A gente tem que pensar em não poluir a natureza. Se eu for falar de pontos de força, você vai fazer essa oferenda especialmente num bambuzal. Esse é o ponto de força de mãe Yansã. Porém, a gente tem que pensar que eu não posso agredir a natureza, eu não posso tornar a natureza um lugar de deixar resíduos, um ambiente poluído, sujo, desagradável. Então eu posso fazer isso no meu terreiro ou posso fazer isso na minha casa, principalmente. Faça na sua casa, coloque na mesa, forre a mesa com uma toalha branca e faça a oferenda para amanhã Yansã. Hoje, essa oferenda que eu vou ensinar, você pode consumi-la depois. Então essa oferenda pode ser consumida depois, essa é a grande vantagem. Então aqui, temos sete frutas, sete mangas. Selecione as mangas mais maduras, mais saborosas, que depois vocês vão poder consumir e está tudo certo. Então faça na sua casa se você puder. Bom, terminei o local que eu vou fazer a oferenda, vou colocar as sete mangas distribuídas num algodá, num prato, num cesto. E eu vou decorar esse recipiente com as flores. Então eu vou tirando aqui os caminhos da flor e vou decorando, já pedindo para amanhã Yansã tudo aquilo que eu preciso, pedindo caminhos abertos, pedindo força, pedindo que ela traga para a minha vida tudo aquilo que eu necessito, tudo aquilo que eu sei que a manhã Yansã pode realizar por mim. Principalmente você que é filho, você que é filha, você que sente que tem uma afinidade maior, se permita fazer essa oferenda, tá? Vou tirando com calma aqui, decorando toda essa minha oferenda aqui. Com qualquer planta vermelha, cabe muito bem a manhã Yansã. Se encaixa muito bem essa vibração, tá? Eu vou pegar um dos botões de rosa e vou soltar um pouquinho de fétulas aqui assim, por cima. Vou pegar os gusos e despejar os 21 gusos por cima também dessas plantas, dessas rosas. Algumas vão ficar em cima das flores, vão ficar lindas. Epa, rei oiá, epa, rei Yansã. Fazendo, entregando, entregando seus caminhos nas mãos de mãe Yansã. Mãe Yansã que também é a senhora do direcionamento. Olha que coisa mais linda, tá? A gente vai firmar a vela de um lado dessa oferenda. E do outro lado a gente vai colocar o champanhe, exatamente dessa forma. Ascende a vela. Se ajoelha de frente para essa oferenda. Se ajoelha de frente para essa oferenda. E faça aqui os seus pedidos. Pedindo por força, pedindo por caminhos abertos, pedindo por iluminação, pedindo por amor, pedindo por paz. Por tudo aquilo que a sua vida necessita, o que a sua vida precisa. Mãe Yansã pode trazer, junto com os seus ventos, ela vai trazer para a sua vida aquilo que é necessário. Mas vai levar também da sua vida tudo aquilo que é desnecessário, tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que te atrapalha. Muitas vezes a gente pode pedir para a Mãe Yansã também levar as energias negativas. As energias que podem estar vinculadas a espíritos sofredores, a ebuns, a quiumbas. Direcionando essa negatividade para bem longe de nós. Feito isso, a nossa oferenda está pronta. A nossa oferenda para amanhã são usando mangas, flores vermelhas, búzios, uma vela e um champanhe branco. Basicamente é o que você precisa. Terminou essa vela, a vela palito, ela acabou, a oferenda está entregue. Não precisa fazer mais nada, você pode já consumir essas frutas que estão consagradas. Esses búzios, a minha indicação para você é que você jogue no pé de um bambuzal. Se você puder ter acesso, recolha esses búzios e jogue no pé de um bambuzal. A mesma coisa com essas flores. Leve essas flores e entregue no pé do bambuzal. Eu acho que você pode ter acesso a um, pode encontrar um e entregue. Na impossibilidade, põe no pé de uma árvore ou em algum jardim. Mas de preferência no bambuzal. As flores e os búzios. Champanhe eu jogo fora. Despejo em água na pia, água corrente. Jogo a garrafa fora, restante da vela no lixo. Frutas eu consumo. Daqui a nossa oferenda para a mãe e a sã. Espero que você faça. Espero que você coloque em prática e depois você me conta. E comenta aí, inclusive, qual orixá que você quer que eu traga uma oferenda que eu venha ensinar aqui na prática. Deixe aí nos comentários que eu vou fazer questão de atender o seu pedido. Se inscreva no canal, clique em gostei, ative as notificações. E lembre-se, compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais. Meu nome é Lombardieri. Muito obrigado a você. Até o nosso próximo Na Prática. Axé! Tchau! 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 Tchau!